Eles são conhecidos como os melhores amigos do homem, mas muitos cães que hoje estão no bem-estar animal de Rio Preto sofreram violência do próprio dono. A nossa equipe, ela recebe por denúncia esse tipo de acontecimento, infelizmente, né? E aí, muitas vezes tem que retirar esse animal do local, para que a gente possa dar um suporte para ele, um cuidado, né? Se tiver algum machucado, a gente cuida. Aí esses animais passam por castração, toda uma socialização aí para poder dar essa oportunidade de conhecer um outro lar. No ano passado, o Rio Preto resgatou 65 animais vítimas de maus tratos. Em 2022, o número já é maior. 85 animais foram salvos. Vamos conhecer o Tenório, o cachorrinho mais velho do centro. Tão bonzinho que conquistou o coração de todos. A história dele é um pouquinho triste. Ele foi encontrado numa mata aqui próxima, amarrado numa árvore. Aí, a gente foi até o local, resgatou ele, cuidou, né? Ele tinha alguns probleminhas de saúde, mas agora está ótimo, pronto para encontrar uma família. O último levantamento, feito pela diretoria do bem-estar animal de Rio Preto, mostrou que este ano, mais de 60 cães e 20 gatos foram adotados. O mesmo procedimento acontece em Aracatuba. Por lá, de janeiro a março, mais de 150 animais estão em novos lares adotivos. O Adote um Pet que funciona como uma feirinha online, né? Então, ela é permanente. A gente não precisa mais de um evento onde a gente coloca os nossos animais ali para serem conhecidos, né? Porque a gente apresente ele pessoalmente. Então, isso é feito sempre, permanentemente, por via online, lá no site da Prefeitura. E aí, a pessoa pode ver os animais que nós temos. Então, qualquer pessoa da cidade consegue saber os animais que nós temos aqui sem precisar vir aqui, de fato. Lares adotivos como o da Gisele, que há um ano se tornou mãe de Pet. O Bob conquistou o coração da Gisele. Antes de conhecê-lo, ela não queria saber de cachorro, não, viu? Eu que nunca quis, me apaixonei totalmente por ele. Ele é amigo, companheiro. E, assim, a gente trata como um criancinho mesmo, como um filhinho. A gente apaixonou mesmo pelo Bob. Principalmente eu, né? Que nunca quis cachorro. Agora... Só gosta de latir um pouquinho, né? Ah, late bastante, olha lá. Com o aumento da violência, as adoções não param. O bem-estar animal já realizou mais de 80 adoções responsáveis. No ano passado, foram 167. Animais que, em casa, continuam precisando de cuidados profissionais. É preciso estar passando com atendimento de rotina, com o médico veterinário. Se é um filhote, se é um animalzinho adulto, pelo menos uma vez por ano, tá fazendo um check-up aí, uns exames de sangue, que é preciso. A partir do momento que o animalzinho vira idoso, a partir dos 7 anos de idade, é preciso pelo menos a cada 6 meses. Porque a gente sabe que o animalzinho idoso precisa de uma assistência melhor. As vacinações, o que é preciso, quando é filhote, tomar a V10, tá? São 3 doses a gente faz, com intervalo de 21 dias cada. Na terceira, a gente faz a vacina da raiva também. E hoje a gente tem opcionais a vacina da gripe, giardia, leishmaniose, que é muito importante pra gente estar mantendo a saúde dos nossos animais.